o fala galera beleza que o johnny game e hoje vamos dar um rolê de estilo é lugar diferente né tem que fazer começar a fazer lugar diferente então vamos lá dar um rolê de estilo e quem ainda não curte a nossa página no facebook mas está na descrição só curtir lá beleza e aí mano de boa vai dar um rolê aqui ó o estilão aí eu tinha feito um vídeo também rolê desse mesmo estilo no passado só que teve uns problemas e tive que remover o vídeo mostrar o carro no detalhe pra vocês mostração zera também e não rolê em e jogada eu faço tipo dois vídeos eu faço o momento aí né deixa o cara passar e não ser egoísta voltando faço vídeo também pode divertir vocês e vídeo também para ajudar você aqui bora lá que já já e na próxima semana eu vou fazer um vídeo de pack de armas vou começar a tumultuar a cidade toda mostrando arma uma por uma coloque em baixo hashtag xinga mesmo vocês que sabem vocês que sabem fazendo o próximo vídeo vou xingar pra caralho tumultuar nessa porra aí mas enfim vamos vamos dar um rolê vamos dar um rolê aqui no rolê com o estilo aqui estilo amarelo socado na fixa lembrando que também alguns vídeos galera que vocês acharam tem tutorial tem bastante tutorial tem bastante vídeo no canal pelos vídeos anteriores dá uma olhada lá lembrando que posto vídeo duas vezes por semana beleza de preferência final de semana não sei que milagre estou fazendo vídeo hoje mas a pedido de vocês tá mais deixa eu passar aqui que eu não sou impaciente vou olhar aqui para o outro lugar eu marquei um no bato se não vou xingar não quero xingar hoje hoje eu tô feliz mas vou dar um rolê aqui aí pra favela pelo esse outro lado né vamo lá acho que o vídeo que eu vou fazer de pack de armas que vocês vão gostar porque vai parecer o bin lado usando a bin lado vamo sim mano tumultuar demais vamo 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 Aí que é bom para os caras que gostam de mimimi, né? Vai falar, ah, isso é bração, não sei o que. Vai fazer o que, né? Vamos aqui. Vamos acelerar aqui. Vamos ver como esticar essa porra aqui. Só isso. Dá espaço, dá espaço. Farol aqui, vamos parar em farol aqui. Porra de farol. Vou dar um rolê, vamos usar um porquê, um taxista. Vamos, taxista, vamos, vamos. Aqui é viatura. Ah, mas até agora eu não vi uma. Falando nisso. Já, já aparece. Crazy. Se pá, eu não se acha que amanhã também solta o vídeo aí. Vocês escolhem aí, que é rolê de que carro aí. Escolher esse aqui de última hora. Vamos usar um pouco. Tá se benzeno, filha. Tá se benzeno, filha. Se benzeno, ah, fumando um chá, né? Filha da porco. Vamos lá. É, deu uma batidinha aqui um pouco, né? Mas, se queita não. Dá uma raladinha, meu. Faz mal a ninguém, não. Lembrando que também alguns... Mostra que está aparecendo no decorrer do vídeo estão no canal. Dá uma procurada lá que vocês vão achar. Vão achar também. Vixe, o mano tá louco ali. Vamos estacionar aqui. E... Estacionar aqui mesmo. Beleza. Então, galera. Espero que tenha divertido vocês. Espero que avalie o vídeo. Para ajudar o canal a crescer a cada dia mais. Favoritem. Compartilhem com seus amigos. O canal. E quem não é inscrito, se inscreva no canal. Agradeço muito aí aos fãs do canal. Manda um abraço. Até o próximo vídeo. E fui!